Chega notícia sobre o ator Cake Brittle após atropelamento, a assessoria emitiu nota. Goiás News, notícias 100, mas de longa. Vamos para a notícia no YouTube. Artista foi internado em estado grave após acidente na Barra da Tijuca, no Rio. Na madrugada deste sábado 2, o ator Cake Brittle foi internado em estado grave após acidente em uma avenida da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Depois de ser socorrido, o artista foi encaminhado ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, na zona sul do Rio, onde permanece recebendo cuidados. As primeiras informações confirmadas foram de que Cake sofreu diversas fraturas pelo corpo, além de traumatismo crâniano. Nesta tarde, a assessoria de imprensa da celebridade veio a público pela primeira vez para esclarecer o atual quadro de saúde. A assessoria de Cake Brittle chega com notícia após acidente que o deixou em estado grave na tarde deste sábado. A Names Aguenciamento, que cuida da carreira de Cake Brittle, emitiu a primeira nota sobre o quadro de saúde do ator. Segundo a equipe, a celebridade está sendo cuidada no centro de terapia intensiva do hospital e precisará se submeter a novos exames em breve. Ela está no CTI, seu quadro é estável e fará novos exames hoje à tarde. Somente após os mesmos teremos novas informações, diz o comunicado da equipe do artista, que informou ainda sobre o politraumatismo que o famoso sofreu no acidente. Ainda não há previsão de alta. Reservo um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. N a sessão de comentários, logo abaixo. Até a próximo e obrigado por assistir. Stephanie Brittle vai visitar irmão no hospital no início da tarde deste sábado. A atriz Stephanie Brittle, irmã de Cake, se fez presente no hospital Miguel Couto para visitar o ator. Em seu primeiro contato com a imprensa após o ocorrido, a celebridade preferiu não se pronunciar, pois afirmou que precisava entender o que havia ocorrido.